Fama desde criancinha, mas nem por isso eles nasceram famosos. Eles são filhos de algumas das maiores celebridades do Brasil. O Pedro Novaes é fruto do amor de Raí e Babalu, minha gente. O Diogo Novaes, que também é filho do ator Marcelo Novaes. A Natália Sarraf é herdeira do swing da Joelma. E o cantor Matheus Vargas, que segue os passos do pai Leonardo. Vem pra cá, os filhos dos famosos. Vamos ver. A Natália Sarraf é herdeira do swing da Joelma. Algumas coisas parecidas. Mas sabe que eu tenho amigos da minha mãe, meus pais são separados. Então amigos da minha mãe olham pra mim e falam, nossa, é muito a cara da sua mãe. E amigos do meu pai falam, você é igual ao seu pai. Então eu sou um híbrido disso também. Mas você é afetivo. Mas você, por exemplo, não parece tanto a Joelma. Parece? Não, né? Não parece, mas é diferente. Bom, só de ser morena já dá um nó no meu cérebro. É, quando eu era loira, todo mundo comparava. Mas hoje eu disse... Ah, você já foi loiraça? Já, loiraça. Ah, pintou por quê? Justamente pra não comparar? Também. Põe bem um pouquinho, né? Mas você bate o cabelo? Não. Se eu bater o cabelo, eu caio. Deixa eu ver. Bota uma foto com a mãe dela pra gente comparar. Olha lá. Aí, ó. Tem um sorrisão. Tem um sorrisão. Um sorrisão que mostra todo o dente, ó. É bonito, né? Que mostra todos os dentões, ó. Parece, mas é diferente ou não? Parece com o Leonardo, ele? Matheus, parece o Leonardo? Mas se você olha na rua, tu bate o olho e fala... Tu é filho do Leonardo? Não. Não, não. Mas tu fala que tu é irmão dos seus irmãos, porque você parece os seus irmãos. Ah, fala. Fala que eu pareço muito com o meu irmão Pedro quando sorri bastante. É, muito parece o Pedro. Fecha os olhos em mim. Fechados. Deixa eu ver a foto. Deixa eu ver a foto do Leonardo com ele. Aí, ó. Menino, se vocês pegarem a foto, eu tô parecendo um balão de pecuária na foto. E você com os outros irmãos? Vamos ver com os irmãos. Aí, ó. Cara, essa foto, a gente bateu ela foi no dia do DVD dele. Essa foi no dia do DVD? Foi agora no último que ele fez. Aí, a gente postou... O DVD de quem? Do Leonardo ou do João Guilherme? Ah, tá. Aí, a gente postou e tal. Aí, eu abri meu Instagram, cara. O povo marcando um monte de negócio. Virou um meme esse negócio. Eu posso falar aqui como é que foi o meme, né? O Leonardo não tem um pincel. A genética é boa. A genética é boa. E Diogo? Eu? Marcel, né? Mais um, mais um, mais... Não, eu não pareço, não. Eu esqueci de falar. Você não parece tanto o Marcel. Tem gente que fala assim, pô, como assim? Você é filho da Letícia? Não sei o que. Eu falo assim, cara, não. Letícia não, né? Dá pra ver pela cor da melanina aqui que veio mais. Mas a minha mãe é muito morena. A mãe é do Pedro Louraça. Já dá pra ver que meu pai gosta de um... De um biotipo. De um destino. Ele gosta de diversificar. Ele gosta de... Ele gosta de mulher. É igual o meu pai. Meu pai tá mijando sentado e não é sapo, ele tá dentro. Tá dentro. Pô, seu pai tem quantos filhos ele tem? Assim, registrado, contando comigo, são seis, né? Com nota fiscal. Seis com seis mulheres diferentes. É, não é figurinha repetida, não. Não sei, não completa algo. Não posso falar nada. Mas aí deixa eu entender uma coisa. Vocês são filhos de famosos, tá bom. Não posso. Não pode falar nada. Mas eu quero saber quais as vantagens e desvantagens disso. Por que é bom ser filho? Não dos seus pais que são maravilhosos e blá. Mas por que é bom ser filho de alguém famoso? E por que é ruim ser filho de alguém famoso? Cara, eu acho que... Desculpa. Não, pode ir. Você tá numa educação aqui? Não, não. Vira as dãs, né? Por favor. Daqui a pouco a gente vai servir um shotzinho de bebida aqui. Vai ficar todo... Ah, educação acaba na hora. Não, mas eu acho que abre muitas portas. Depende do que você for trabalhar. A gente tá no ramo da arte, né? A gente tem a banda. E abre muitas portas, né? Assim, você consegue aproveitar de diferentes maneiras. Mas muitas vezes você é vinculado. No nosso caso, a gente tá no ramo da arte. Da música, nossos pais são do ramo da atuação, né? Então, muitas vezes você é vinculado com uma coisa que, na verdade, você quer se desprender, sabe? Mas, assim, a gente é muito grato pelos pais que a gente tem, né? Pela educação que eles deram pra gente. Mas, assim, às vezes, né? Você é vinculado com uma coisa que você... Às vezes acaba desmerecendo um pouco o nosso trabalho. Porque a gente quer mostrar a nossa arte como qualquer pessoa quer mostrar o seu trabalho. Então, eu acho que... E o pessoal fala, ah, é só tá lá porque é filho do Marcelo. Às vezes, né? Isso é um... Isso chateia um pouco a gente porque a gente quer mostrar quem a gente é. Não é só porque a gente é filho de alguém que a gente não pode ter o nosso trabalho, ter a nossa arte, enfim. Aqui o CD, ó. Auto Reflex, deixa eu mostrar pra com a câmera. Olha aí, beleza. A gente tem um clipe. Bota aí o clipe, deixa eu ver. Bate força. Um quadrinho que te pintei Com todas as flores Cores, cores, cores Entra tudo a pombo rins Você no mar de flores Afogadinha Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com Na Google Play ou App Store A gente tem um clipe que te pintei Com todas as flores A gente tem um clipe que te pintei E você pintei